A segurança social demonstrou ser essencial no enfrentamento da pandemia da Covid-19 em Cabo Verde. Declaração do vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças e Fomento Empresarial, na abertura de um seminário internacional promovido pela UNTCCS sobre segurança social no pós-pandemia e assédio nos locais de trabalho. Olavo Correia anunciou no evento a decisão do governo em aderir à Convenção 102 da OIT. A UNTCCS quer adesão de Cabo Verde à Convenção 102 da OIT, que fixa normas mínimas de proteção social. Um tema na ordem do dia e que requer paz social e consensos entre os sindicatos para que juntos possam ter capacidade de negociação. No país, há ainda um fosso de género no capítulo da proteção social. Uma percentagem de mulheres do setor informal, empregadas domésticas e do setor digital está fora do sistema, desafiando o governo a implementar com caráter de urgência a formalização do setor informal e alargar a cobertura da proteção social universal. Nós queremos que todas as mulheres do setor informal, como as empregadas domésticas, tenham esse direito à previdência social, porque só beneficia a família e o país de uma maneira geral. Mas temos que ir paulatinamente andar com os nossos pés. E Cabo Verde, nesse aspecto, reforço no âmbito de uma concertação social muito importante, teve, de facto, respostas à altura daquilo que nós vimos noutras partes do mundo. Mas há uma das medidas a serem adotadas, é a formalização do setor informal, que emprega a maior parte das mulheres, e a ratificação da Convenção 102. O que é que aconselha Cabo Verde? Eu aconselho a que Cabo Verde ratifique urgentemente a Convenção 102. Olaf Correia, que presidiu a abertura do evento, pediu união para evitar a paz podre no seio dos sindicatos, ao mesmo tempo que avançou que os mesmos estão condenados à concertação social. Garantiu, por outro lado, que o país vai aderir à Convenção 102 da OIT e que durante a Covid ninguém ficou de fora. A Segurança Social demonstrou-se também ser essencial no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Nós criamos o rendimento solidário e atingimos mais de 4.215 trabalhadores do REMP, do Regime Especial para Micro e Pequenas Empresas e Empregadas Domésticas, com um despenho de mais de 42 mil contos. Especialmente com a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, com o LEOF, para proteger o emprego, medida essa que continua e que até finais de setembro de 2021 beneficiou cerca de 18.400 trabalhadores, de mais de 1.500 empresas, representando uma despesa de mais de 2.6 milhões de contos que foram suportadas pelo Sistema de Segurança Social. Se não fosse isso, teríamos mais de 18.400 cavordianos no desemprego e, sobretudo, sem rendimentos. A Convenção 102 da OIT é uma reivindicação nacional que já vem de longa data. A ser assinada será, sem dúvida, uma grande prenda para as mulheres, muitas delas excluídas do Sistema de Proteção Social no arquipélago.